Olá, pessoal! Aqui é o professor Bruno Oliveira, professor de Direito Eleitoral. Daremos continuidade aos nossos estudos da Lei 9.504, de 97. E, como você já sabe, que já assina o meu canal Eleitoral com Bruno pelo YouTube, nós estamos analisando artigo por artigo da Lei das Eleições. Já estamos no artigo 39. Então, você pode conferir mais de 38 vídeos comentando artigo por artigo no meu canal do YouTube. Quero fazer um convite a todos para visitar o meu site, que é esse aqui embaixo, www.eleitoralcombruno.com.br e acessar os cursos que estão disponíveis lá. Temos regimentos internos, TRE Tocantins e Rio, cursos de questões comentadas inéditas. Temos também Estatuto da Pessoa com Deficiência, Noções de Sustentabilidade, Ministério Público da União, Direito Eleitoral e diversos outros. Ok? Vamos, então, ao artigo 39, capte, que fala sobre a questão das propagandas eleitorais, no caso, propagandas partidárias ou eleitorais, realizadas em recintos, sejam eles abertos ou fechados. Então, veja, qualquer ato de propagandas partidária ou eleitoral, seja em recinto aberto ou fechado, independe de licença da polícia. Uma coisa é não depender de licença da polícia. Outra coisa é não ser necessário avisar a polícia sobre a realização do evento para que possa ser garantida a segurança daquele local. E é justamente que prevê o parágrafo primeiro. O parágrafo primeiro e o parágrafo segundo, eles coadunam aí no seguinte entendimento. Tanto o candidato quanto o partido com ligação que realizará o ato de propaganda partidária ou eleitoral precisa, então, já que não depende de licença, comunicar às autoridades responsáveis pelas seguranças, às autoridades policiais, com no mínimo 24 horas da realização daquele evento. Justamente para garantir a segurança naquele lugar e garantir também, a partir dessa ordem de aviso, então, você foi o primeiro a avisar para que outro não queira exercer esse direito naquele mesmo local, naquele mesmo horário. Então, é preciso avisar por isso, para garantir que o seu evento ocorrerá de forma tranquila. Então, essa autoridade policial vai garantir providências para que haja, então, a realização desse ato, o funcionamento do tráfego de veículos, do tráfego de pessoas, tráfego e não tráfego, tá? E dos serviços públicos que aquele evento pode afetar, transporte, que passaria por um local, agora não tem como passar por conta do evento. Então, a autoridade policial precisa ser avisada para que seja garantido tudo isso, ok? Bem, nós precisamos lembrar o seguinte, que em realização de eventos, muitas vezes nós utilizamos aparelhagem de som, só que existem alguns locais que é necessário que seja mantida uma distância para que não prejudique a saúde ou o evento que esteja acontecendo em determinados locais, né? Então, veja, o funcionamento e aparelhagem de som, ela é permitida? Sim, só que o parágrafo terceiro traz para nós o seguinte, ela será permitida entre as 8 horas da manhã até as 22 horas. Anote aí, 8 da manhã até as 22 horas. E esses equipamentos, eles são vedados a ser colocados em uma distância que seja inferior a 200 metros de alguns locais. Quais são eles? Primeiro, das sedes dos poderes executivos e legislativo da União, estados, distrito federal e municípios, e sede dos tribunais judiciais, dos quartéis e outros estabelecimentos militares. Aqui eu não concordo não, né? Mas tudo bem. Dois, dos hospitais e casas de saúde, claro, para garantir a saúde psíquica dos internados que estão nesses hospitais e casas de saúde. Terceiro, das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento. Quando em funcionamento. Então, se uma escola não está funcionando, é um domingo, não há o porquê manter essa distância de 200 metros, no mínimo. E lembre-se, o examinador pode te confundir aqui, ó. Bibliotecas públicas que é a vedação, não se fala em biblioteca privada. Olha o peguinho, não é? Bem, um outro tipo de evento que chama muita atenção é o comício. Eu já quero fazer um aporte lá para o showmício. O showmício, que era aquele evento realizado em praças públicas, onde o candidato se apresentava, as suas propostas, mas antes tinha a convocação de uma banda, um artista, que cantava uma música só. Enchia a praça, como esse exemplo. O showmício, que é a contratação de artistas, mesmo que seja... Ó, existe a contratação mediante serviço remunerado, ou não, pode ser até gratuito. Showmício não é permitido. O comício pode? O comício pode, utilizando-se das aparelhagens de som. Qual que é o horário permitido para a realização do comício? Entre as 8 da manhã e as 24 horas. Das 8 da meia-noite. Exceto o comício que vai encerrar a campanha. Esse comício de encerramento de campanha, ele pode ser prorrogado por mais 2 horas. Então, ao invés de ser das 8 às 24, ele poderá ser das 8 às 2 horas da manhã. O comício de encerramento. Tá certo? Bem, no dia da eleição, existem algumas condutas que serão tipificadas como crimes. E elas serão punidas com pena restritiva de liberdade, de detenção, de 6 meses a 1 ano. 6 meses a 1 ano. Com a prestação de... Com a alternativa de prestação de serviços à comunidade e multa, no valor de 5 mil ao 15 mil UFIRS. Quais crimes, então, que são vedados no dia da eleição? O uso de alto-falantes e amplificadores de som ou promoção de comício ou carreata no dia da eleição. Não pode. 2. O arregimento de eleitor ou a propaganda de boca de urna. Claro, né? É totalmente vedada fazer com que o eleitor vote em determinado candidato, utilizando-se dessa medida de boca de urna no dia da eleição. 3. A divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos, por questões óbvias. 4. Publicação de novos conteúdos ou impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet de que trata o artigo 57B. Bom, uma das mudanças da Lei 13.488 de 2017 é justamente a possibilidade de impulsionamento de conteúdo, que são aqueles links patrocinados em redes sociais, por exemplo, feitos por candidato, partido ou coligação. No dia da eleição, não pode ter esse impulsionamento, também, mais uma vez, por questões óbvias. Não é? Bem, durante a campanha eleitoral, são vedadas a distribuição e confecção de determinados materiais, que eu citarei aqui para vocês, porque esses materiais podem remeter a proporcionar uma vantagem ao eleitor. Tipo assim, olha, se você votar em mim, eu te dou uma caneta. Se você votar em mim, eu te dou uma cesta básica. Então, por isso, a confecção, a utilização, a distribuição, seja por comitê, candidato, ou com a sua autorização de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas, ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar o quê? Vantagem ao eleitor. Certo? Então, não se esqueça, são totalmente vedados. E aqui, no parágrafo sétimo, já disse lá sobre o comício. Showmício pode? Showmício não pode. E o comício pode? Pode. Isso que está dizendo o parágrafo sétimo. Mesmo que você esteja pagando pela banda, pelo artista ou não. Outdoors. Pode outdoor? Não pode. Não pode outdoor eletrônico. Não pode o bus door, que é aquele outdoor atrás dos ônibus. Não pode. Por conta de ferir o princípio da isonomia eleitoral entre os candidatos na campanha eleitoral, é vedada a propaganda eleitoral utilizando-se de outdoors. O que sujeita quem faz isso? Veja, sujeita tanto a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos a retirar aquele outdoor e pagar ainda multa de 5 a 15 mil reais. Bem, no dia que antecede a eleição, até 22 horas, então, se a eleição é no domingo, até o sábado, 22 horas, o que eu posso fazer? Eu posso distribuir os santinhos, que é o material gráfico, eu posso juntar uma galera e fazer uma caminhada, um tanto de carros e fazer uma carreata, uma passeata, utilizar de carro de som que transite pela cidade, com aquelas musiquinhas, oleleo, 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 que maravilhosas, que nós amamos tanto, pode até 10 horas da noite. Passou desse prazo? Não pode. E cuidado, eu estou falando de que vai percorrer as cidades carros de som, trio elétrico não pode, trio elétrico só pode sonorizar comício, porque ele fica fixo, ele não pode andar, perambular pelas ruas. Trio elétrico não, carro de som sim. Então, o que é considerado carro de som? Seja ele motorizado ou não, seja ele tracionado por animais, que esteja divulgando, então, as musiquinhas, que são os jingles ou mensagens de candidatos. Então, eu já falei aqui a previsão do parágrafo 10, não pode utilizar trios elétricos, exceto para a sonorização de comícios, uma vez que eles ficam paradinhos, paradinhos, como diz a Anitta. E é permitida a circulação de carros de som e mini-trios como meio de propaganda eleitoral, observando o limite de 80 decibéis. Houve alteração aqui na quantidade de decibéis. Então, o limite de 80 decibéis, medido a 7 metros da distância do veículo, respeitadas as vedações previstas no parágrafo 3º, que nós citamos. Faço questão de voltar aqui para você, que é justamente essa daqui. Entre as 8 e as 22 horas, mantendo-se uma distância, em distância inferior a 200 metros, é vedado nesses incisos 1, 2 e 3. Não é? Bacana. Além disso, para a gente fechar, temos que diferenciar o que é um carro de som, mini-trio e trio elétrico. Lembrando que trio elétrico não pode perambular pelas ruas por conta da sua amplificação. Então, o carro de som tem, no máximo, 10 mil watts de potência. O mini-trio é entre 10 e 20 mil. E o trio elétrico é maior que 20 mil watts de potência. Está aqui o motivo de não poder perambular pelas ruas. Desta forma, a gente encerra o estudo do artigo 39 e a gente volta em breve com mais artigos, que é o 39A da Lei 9.504. Não deixe de passar pelo meu site e confira o tanto de curso legal que nós temos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.